Com muita raiva do Davi, Tamires afirma que quer que o Davi pague por todo o mal que ele fez a ela. Olha, e eu vou contar pra vocês, viu, que se eu, como mulher, estivesse no lugar dela, faria a mesma coisa que ela fez, gente. Dava um pé na bunda do Davi, muito legal, porque o que ele fez com ela não foi nada legal. Tamires resolveu contar diversos podres em Davi. Ela disse, gente, que ela foi obrigada pelo Davi a postar nas redes sociais o relacionamento dos dois. E ela disse que desde que o Davi chegou na vida dela, a paz dela simplesmente acabou. Ela disse que nunca precisou do Davi ou de ninguém pra crescer. Ela crescia de acordo com o trabalho dela, com a arte, com a cultura, e nunca precisou se expor. E ela confirma que o Davi só quis usar a Tamires e nada mais. Inclusive, a Tamires, gente, disse que lá no Amazonas, o Davi não é querido. O povo de lá não gosta nem um pouco dele. Segundo a Tamires, ele é muito cancelado no Amazonas. Então, ele se aproximou da Tamires já na intenção de ter uma boa recepção quando chegasse lá. Ou seja, lá no São João da Thay, o Davi começou a se aproximar da Tamires E a Tamires, justamente, já pensando em toda essa situação, ele literalmente usou ela. Tamires afirmou que o Davi é narcisista. E ele apenas usa as pessoas pra benefício próprio dele. E a Tamires finaliza o áudio dizendo que espera que o Davi pague por todo o mal que ele acabou fazendo pra ela. Porque muitas pessoas passaram a odiar ela sem ela, ao menos, ter feito alguma coisa de errado. E, inclusive, gente, ela também disse, tá, que o Davi, ele não faz nada da vida dele. Ele fica o dia inteiro em casa, tentando se aparecer pra gerar engajamento. Tamires disse que Davi ligava pra ela de dia, de tarde, de noite, ligava de vídeo. E a vida dele era literalmente um tédio. Ele não fazia nada, não saía de casa pra nada. E outra coisa é que ela disse que o Davi é muito desorientado, viu? Que ele busca formas de se aparecer, fica horas e horas em casa sem fazer nada. Muito desorientado. Procurando alguma coisa pra fazer pra se aparecer, pra ficar ali sempre na mídia. Porque essa é a intenção dele. Mas ele, infelizmente, acaba só fazendo besteira. E olha que a Tamires, ela confirmou que o Davi é cabeça dura. Ela tentou orientá-lo em algumas coisas. E ele simplesmente não quis ouvi-la. Só disse aquilo que todos nós já estamos falando há muito tempo. Muito tempo. Obrigado. Obrigado.